oi mano costuma quando os caras fecha assim mano nem consegue falar mais depois tá ligado ó tá fechando carro à toa caralho vai que você atravessando a porra da rua aí caralho tem arma não tem pistola não tá achando que é um sinal pode ficar certo aí porra as ideias mano cara doido da porra me fechando aqui no meio do sinal velho tentando dar um tirão na cara dele onde vocês estão onde vocês estão tô na favela mas o cara que aguentou nós tá ali na praça mano porra não tem nenhuma pistola aí velho tem não tem não vocês estão botando uma pistola na bunda caralho eu comprei um monte de pistola velho olha o cara lá gás o cara que aguentou nós vocês lembram um de vermelho que aguentou a polícia o primeiro cara lá que aguentou nós que eu fiquei até puto lá com a policial mano os dois idiota ó aqueles dois ele tá me seguindo também tá vendo ó ele sabe que eu tô fitando aquele lado deve ser amigo dele tá de boa idiota que me fechou então o cara tá ali mano tá conversando com o mecânico velho os alemão não entrou aqui na favela e pegou o cara aí não não sei não sei não sei como é que você tem bola de cristal porra tá sumindo textura do caralho velho o cara tá bem ali fácil de pegar mano a moto dele é essa titã vermelha tá ligado velho ele lá do outro lado lá fitando ele não sai daqui ele sabe que eu tô aqui velho que tá todo nervosinho aí você fica guardando a parada ali na sua traseira porra é né né eu fico mamando a noite toda a deixa o like inscreve no canal ativa o sininho mano tá começando o vídeo de quarta-feira mano mano tem que pegar aquele cara ali velho você pega esse cara na faca não velho nós desce damos facado e mete o pé cara aqui tem pelo menos uns 30 carros umas 8 cabeças se você fizer isso disfarçadamente você consegue também que se alguém ajudar ele ele pode lembrar né não pode lembrar o caralho o problema é que tem aquele monte de gente ali cara veio pá dele é essa aqui certeza a dele é essa a titã é titã vermelha que tá aqui na praça se dá a se não der não der mano a titãzinha vermelha a facada não tá falando com mecânico velho único cara que você vai ver o mecânico é chegar passou já era tio vai ficar mais perto de vermelho gás nem faca deve ter aqui nessa merda eu vou olhar meu deus mas só comprar sua animal mamadu ele tá ali trocando número com o cara ali é irmão vou te pegar tiozão seu x9 né rápido é ele ele vai vazar ele vai vazar mano botou uma capa preta tá vazando provavelmente vai para favela dos caras ele tá indo para onde ele foi na direção daí de cima daí de cima ele foi para ir para cima aí para passar pela rodovia 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 todo de vermelho não 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 foi para garage 2 eu acho garage 2 vai pegar aí calma 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 se pai for direção hospital 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 vai hospital rápido rápido para comprar vaca calma porra velho vocês são muito animal mano tá camisa do Flamengo né que camisa do Flamengo que tá todo de vermelho pô camisa do Flamengo é eu animal tá falando direção hospital hospital assumindo as texturas de vez em quando aí mano não sei porquê lá vão indo ali vão indo ali o cara foi em direção hospital parece que veio indo para lá velho vamos dar uma olhada para ver se ele foi no hospital o cara velho x9 do cara velho x9 do carai mano a polícia vai me pegar vem parar esses trouxas velho passar aqui na grama aqui para testar o assoalho do pé o que que é o que que é o mano de terno aqui correndo a pedra essa favela aqui olha acabou de chegar no hospital ó o melhor coisa que tem velho de boa de boa ele sabe que eu tô fitando ele tá ligado gás ó ele sabe que eu tô fitando ele vai descer nem da moto ó vou ter que fazer essa sessão sozinho calma que eu vou o cara tá aqui na frente do hospital aqui mano tá na frente do hospital tio tem que fazer essa porra rápido mano 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 tem uns carro vindo tá ligado tô achando que é amigo dele mano e eu não vou dar bobeira não tá ligado o cara tá ali no hospital mano vai passar por mim agora vai passar aonde direção à praça direção à praça direção à praça a ele aí ó esse cara aí tá vendo o cara que passou ali esse animal você viu né tô vendo né vou deixar só vem atrás é aquele cara lá é aquele cara ó o BH o BH tá ali mano a parada é pegar mano passar e já era tio tá lá do outro lado da praça é só o problema ele tá tudo ali no praí velho aí tá lá no banco ele tá no banco ó o cara lá o BH vai pegar ele eu acho mano nossa ele tá do lado do BH mano esses cara aqui tá fitando é bem provável é bem provável será que eu tô atrás dele nossa cara não dá pra pegar ele assim vai ter que ter arma velho a gente tá sem pistola tem arma pra caramba tá sem pistola velho nossa tá sumindo todas as texturas velho deixa eu dar um cortezinho aqui vem se eu arruma uma pistola pra pegar esse cara mano a ser os pegar na faquinha velho vou passar uma ferradizona aqui já volto chega aqui chega aqui nesse táxi aqui rapidão cara quase me atropelou cara esse cara aqui mas ideia velho e não se dá esse cara aqui mano e aí irmão pai me atropelou lá vai ser doido você tem querer parceiro eu acho que ele jogou o carro acima de mim mano isso deve ser coisa da tua cabeça aí meu senhor da minha cabeça hoje a gente tá invadindo favela aqui pô que monte de cara é esse aqui ó nossa vou dar tiro na cabeça de cada um se não falar né vai vai dar uma mamada aqui vem dá eu vou encher o seu pedido eu posso uma vez já sabe né trabalhador vai me atropelou para esse idiota porra foi mal aí irmão foi mal aí velho cara quase me atropelou aí esse trouxa aí velho foi mal foi mal aí velho aquele redão tá legal velho pelo menos pra mim velho três armas velho pega esse cara aqui pega esse cara aqui do táxi pega aqui pega aqui pega 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 vem cá vem vou pegar vou pegar pega pega bate-me não porra manda parar manda parar manda parar o que foi que você falou aí o palhaço é o que não sou o seu fraco vem nem sei não nem sei não acho velho nem sei não 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 o cara aí né ele não pô calma e aí irmão como é que é a parada aí eu sou fraco você falou isso não falei seu tesouro não foi o tesouro do caralho você deixou falando que é fraco falou que é fraco falou que é fraco eu nem te conheço como vou te chamar de fraco você vai só meter o louco e falou que é fraco eu ouvi não falei seu tesouro não falou porra nenhuma não e aí quase me atropela não mete o louco que que é que não não foi assim eu nem te conheço cheguei aqui para pegar chamar o táxi não sei quem foi e daí você me fala que eu te atropelei foi sua cabeça não irmão você jogou o carro para cima de mim não mete o louco não não mete o louco lá na praça lá você jogou o carro eu tava em outra na outra rua você pegou e jogou para cima de mim você não joga para cima da calçada você me atropela coisa da tua cabeça meu senhor na cabeça nem porra nenhuma não então eu só vim aqui para chamar o ataque aqui chamar o ataque só o caralho e aí caveira é é caveira caveira aí ó caveira do caralho tiozão aqui não mano meteu ele tá correndo ele fugiu por onde que ele fugiu por uma parede o cara tá querendo viver porra normal né é normal fugir porra vim lá por onde ele passou eu não sei vambora tem que pegar o cara lá de vermelho velho cara de vermelho vambora é é o cara que aguentou nós é o cara que aguentou nós que ele lá o cara de vermelho viu as parada aí mano é foda hein tem que levar ele entra em alguma moto é que eu tenho que ficar sozinho nessa moto aqui ela é muito lerda velho vamo lá gás vamo lá gás vamo lá gás agora os cara estão de pistola ali velho vamo vai tirar essa camiseta com isso aí por causa do caralho é mal ideia o cara quase me atropela e na descida ainda me chama de fraco velho né aí tá me porra tá me tirando caralho deu fuga ainda velho tá colocando tiro aqui hein aonde lá da praça então é lá mesmo que o bagulho lá mano é o cara que a gente tem que pegar vamos lá logo vai pegar ele vai pegar ele vai sair mas tá dando tiro lá então espera um pouco aí deixa eu dar uma olhada calma aí fica aí deixa eu dar uma olhada lá que tá acontecendo deixa eu ver se é os cara que tá aumentando bala dá uma olhadinha ali gás calma aí ele eu não sei se é ele lá na frente vou dar uma olhada calma calma tem um cara de vermelho ali na praça é ele 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 de vermelho aí é ele só pegar e já era tio pega e já era vai mete o pé mete o pé mete o pé vai 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 na casa do caralho tiozão vai caguetar na casa do caralho tiozão tá isso aí tiozão bala pegou irmão vambora boa 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 só 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 foge agora tiozão só foge tá aí o x9 eu falei que a gente ia pegar esse x9 aquele trouxa do caralho vai caguetar na casa do caralho tiozão caveira boa boa foi uma bala só mano só chamou ele pra conversar ele não veio você chamou? chamei eu quero matar ele ele olhando meu homem não sei então tá certo tá bom cara isso aí falei que ele ia pegar pegou mano foi só um que a outra resolvido bora resolvido tá resolvido tiozão agora só tem que trocar de roupa e esconder essa moto aqui que já viram pra caralho essa moto velho tá ligado? vou botar essa moto escondidona aqui isso aqui é estilo porra olha o sapatinho ai ó ó dá até pra dançar com o sapato aí ó aí ó você sabe dançar idiota? aqui ó só pra lá aí isso aí é coisa mano isso aí me dá vontade de dar um retão porra 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 negócio idiota caralho parece um idiota porra ai não ai não ai não não começa não começa não velho não 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 começa não você tá careca porra parece um veraverão porra que isso velho veraverão tira essa algema aqui logo idiota você me deu um retão tiozão você me deu um retão porque você dançou igual um idiota porra tu vai assumir vai 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 tira logo tira logo tira logo tu vai assumir que tu amamador você tava igual um idiota porra aquela dança de idiota ali beleza então parece um veraverão olha agora aí ó porra da algema porra na moral eu vou te dar um soco velho vai me dar um soco né vai me dar um soco né você sabe o que vai acontecer com você né você vai ficar preso ai né né você sabe o que vai acontecer né você tá atirando demais velho tá dando soco tal beleza beleza você não vai jogar não velho eu vou cair vai agora você quebrou a coluna eu dou a trouxa pronto agora você quebrou a coluna ai seu trouxa esse ai foi o maior ipum que teve na vida porra quebrou a coluna o cara que quebrou a coluna dele não vai pro hospital não olha lá o cara que caiu no chão eu caí em cima do chão ó filho você tava curvado meu irmão eu tava de boa velho mas eu caí em cima de tu seu trouxa caiu não mano eu achei aonde aqui na casa azul cheguei cheguei na casa azul do lado aqui da nossa farm aqui tem um cara cansado aqui pô sentou no meu colo o que aqui tem um cara aqui mano tava sentado aqui o cara sentou no meu colo aqui fi meia shall vi vi ol 11 quem é esse trouxa aqui mano vir Watts vê Tá cansado? Tá pesado aí! Sai daí! O cara tá no meu colo e não sai! O cara tá sentado no meu joelho ainda! Olha as ideias! Ele não sai! Tira esse cara daqui! Carai! Olha as ideias! Vou pegar uma foto disso daqui! Tira foto! Tira foto! Tira foto! Tira foto! O cara dormiu aqui sentado! Vou até sair daqui pra ele cair! Carai! O cara travou o joelho! Carai! O cara travou o joelho! O que? Aqui! Aqui! Tira foto! Tira foto! Tira foto! Tira foto! Puta que pariu! Com esse bicho acordar ia ficar puto! Faz um book! Faz um book lá no Xcode pra ele ver! Não! Jogar o cara lá embaixo não! Parece ser idiota! Ele tá dormindo aqui! Ao invés de vigiar ele tá dormindo! Cadê ele? Cadê ele? Tá com uma pedra na cabeça dele pra ele acordar! Nossa! Que idiota! Fala porra! Só cai velho! O gema aí deixa ele preso! Só porque ele ficou dormindo no ponto! Vai! Só porque ele dormiu no ponto! Isso! Deixa ele aí paradão agora! Deixa quieto! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Só pra ele prender não ficar dormindo no ponto! Agora deixa ele lá! Pra ficar preso lá por um tempo agora! Veio do cara ficar vigiando meter o louco aqui! Isso que é doido sentado no meu colo! E o cara tá vindo aí das armas? Tá! 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 Ele falou que é o seguinte irmão! Ele falou que... Que ficou sabendo que tem outro fornecedor de arma! Se ele chegar aqui e ver outro fornecedor de arma vendendo conosco, o bagulho ia ficar louco! Eu falei com ele que na minha favela aqui não! Isso é assim que funciona não! Quer pegar o cara vai pegar lá fora! Aí ele falou que o amigo que tá colando que tem um L mano! Tá! Ele tem um L! Então demorou então! Manda ele vir aí! Aí não o que fi! Você dormiu no meu colo e fica metendo louco aí! Meu Deus! Acho que tiramos o algema! Deixa você ficar o dia inteiro aí! Dormindo no ponto! Parece que é doido! Caralho! As ideias desse cara mano! Já tirou a algema dele! Tirou a algema dele! Quase que eu caí! Como é que eu volto aqui? Subi! Sou um ninja! Aí não! Aí não foi não! Se botou vai tomar! Vai tomar bala aqui! Adivinha quem foi! Vou até dar uma olhada aqui! Calma aí! Não tenho arma não! Cadê a AK que eu te passei? Eu não tenho AK também não cara! Pega a AK lá logo! Vai, vai, vai rápido! Calma! Vou dar um minuto hein! Vou dar um minuto você pegar a AK! Vai! Vai! Idiota! Botando foto no Instagram! Que isso mano! Vai logo! Vai pegar a porra da arma lá logo! Tá no baú porra! Cadê? Não deixa o BH pegar nenhuma arma não hein! Um dia é isso aí! Ih alá! Alá! Devolve a arma! Parece que não! Você deu sorte mano! Você ia tomar um soco de cada um aqui! Parece idiota porra! Alá! Tira aquele troço de lá logo! Cara do Elis chegou aí? É! Tô indo aí! Tô indo aí! O BH é burro demais mano! Ele pegou e botou foto no Instagram lá pra todo mundo ver mano! Nossa! Não é que burro velho! Vamos lá! Vamos lá comprar as armas lá! Só um segundo! Deixa eu guardar essa porcaria aqui! E aí! E aí pai! Tranquilo! Tranquilo! Tem arma pronta entrega lá irmão? Oi! Tem arma pronta entrega lá? Tem aí pai! Quero sim! Todas? Todas pai! Todas! Todas! Tá de boa! Quanto é que tá as armas? Tá mais barato ainda? Ou tá caro pra caralho? É o mesmo preço acessível aí pra todas! Acessível! Pode crer! Deixa eu dar uma olhada aqui! Então vou fazer o seguinte! Eu vou querer... 10! 5! E vou querer 5! O que que é? 10! 5! 10! 5! E 5! 10! Exatamente! Quanto que vai dar isso aí? Vai dar 900 com mais 500! 1 milhão e 400! Vê se é isso! Exatamente! É isso mesmo! 1 milhão e 400! De boa! De boa! Como é que eu faço a transferência pra vocês aí? Quando vocês chegarem aqui faz a parada! Acho que é melhor quando vocês chegarem! Faz patrão! Chegar aqui faz! Chegar faz! Pode crer! Quanto tempo você acha que demora pra tirar essas armas aí? Dependendo aí uns 15 a 30 minutos! Demorou! Demorou! Vou estar esperando vocês aqui então! Demorou! Tá de boa? Já já! Valeu! Valeu irmão! Toma-lhe um retão daqui a pouco se mamar do burro! Vai! 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 Cadê o cara? Os Gitero meteram o pé! E os outros ali também meteram o pé! Porra! Vocês estão em boda hein mano! Porra! Deixar os caras lá em cima! Vem meter o pé! O taxista aí tentou subir lá em cima! Eu segurei ele e botei ele pra voltar! E ele falou que tava trocando ideia com um cara com máscara de caveira sem camisa! Porra! É foda! Tá de boa! Esse cara é muito burro mano! Na moral véi! Eu não sei se juntar todos esses animais! Você não dá pra fazer um zoológico mano! É muito moleque burro o animal véi! Não dá véi! Deixa eu dar um cortezinho aqui e eu já volto com vocês mano! É uma favela de palhaço de burro aqui mano! Deve ser! Eu só volto! Quem é o olheiro que tá lá em cima com a camisa do Vasco véi! Aonde? Vai cair! Vai cair! Isso que eu tô falando mano! Vai ficar na ponta lá! Vai cair véi! Olha lá 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 em cima! Quem é aquele olheiro lá? Quem é aquele olheiro lá? Vai cair! Vai cair! Ele não pode ficar pertinho não! Ele vai cair lá de cima hein mano! Dá a cal! Dá a cal pra ele lá mano! Alguém dá a cal véi! É perigoso demais véi! Usar a camisa do Vasco, do Cruzeiro... Ficar perto de Penhasco... Vai cair! Vai cair! Eu tô falando que vai cair mano! Esse cara véi! Ele tá andando muito na beirada véi! Daqui a pouco cai mano! Daqui a pouco cai! Certeza! Sempre cai tá ligado guys! Sempre cai mano! Daqui a uma hora ou outra cai véi! Faça visão pra esses caras ver se não tem coxa em volta antes de pousar aqui véi! Senão o coxa vai querer entrar aqui! Vai entrar nada porra! Manda o cara da camisa de Vasco sair lá da ponta lá senão ele vai cair véi! Quer ver? Onde que ponta? Vai lá em cima lá! Olha lá olhando de coisa lá! Não cai não! Não cai não! Cai porra! É a camisa pesa mano! Fala! Manda ele sair da ponta! Não! Preciso descer não! Preciso descer não! É só pra ele não ficar na ponta! Só não ficar na ponta! Só não ficar na ponta! Por causa da camisa! Por causa da camisa que senão você vai cair! Ai! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Ele deve ser Vascaína vai ficar puto! É! Eu sou Vascaína! Tô puto! O problema é seu tiozão! O problema é teu tio! Porra! É uma piada! É a mesma coisa com o Cruzeiro mano! Só não é com o Flamengo que nunca caiu! Já volto! Meu amigo! Parece que o destino atrai né velho! Esse cara me fechou com a porra de um carro branco! E meteu o louco tá ligado? Falando alto comigo! Lá na estrada velho! Você vai pegar ele aí agora? E aí mano! Será que eu me identifico com só aquele cara? Bora lá! Bora lá! Bora lá! Hum... Acho que... Sei lá mano! Foi tipo uma briga de trânsito! Tá ligado? Mas ele chegou como se fosse um fodão! Tá ligado? Ele chegou como se fosse um fodão! Ah não sei o que! Pá! Ficou me fechando! Ah não tá gostando não! Ah não sei o que! Tá ligado? Não sei! Não sei! Deixa eu desenrolar aqui! Deixa eu ver um negócio aqui! Calma! Fala nada não! Tananã! Vamos ver aqui guys! Vamos ver o que eu vou fazer com esse cara aqui mano! É o cara que me fechou! Não é mano? É esse cara que tava dentro do carro! Eu lembro! O cara tá imitando a criança aí! Pô! Aí tá moço! Fala tu mano! Fala tu aqui! Deixa ele lá mano! Chega aí! Fala aí! Qual o bagulho? Tá ligado? Eu tava querendo ser integrante aí mano! E eu e aquele menor ali! Teve avisão! Acho que o menor falou que até veio aqui mais cedo! Ver se tinha vaga ou se não tinha! E esse carro aí se tirou da onde? Esse carro aí! Pô mano! Esse carro aí! Eu vou te mandar um papo! Esse carro aí eu encontrei dentro de um beco viado! Todo aberto! Tudo quebrado! Hum! Alguém já tava desmanchando esse carro aí não tava não? Não sei viado! Tava no beco todo fodido! Aí eu tava de táxi! Tá ligado? Aí eu falei mano! Vamos beissar esse Mustang! Porque chega lá de táxi! Os caras vão... Beissar? Mas você lambeu o Mustang ali velho? Pode! Tu faz ver que o Mustang tá todo limpo! Caralho! Aí o rapaz ali igual de linguada ali! Olha lá! Olha ele lá! Como é que ele tá andando lá! Eita! Já faz o teste dele aí já! Parei! 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 Só mais tarde! Parei ô mandioca! Chega aqui ô mandioquinha! Chega aqui ô mandioca! O cara aqui tá... Falou que gosta de dar beissada aí velho! Ixi! Cê gosta? Dizendo mano! Adoro filho! Aí ó! Só mais tarde! Só mais tarde! Só mais tarde! Eita de boa! Aí ele vai gostar mano! Ele vai querer que cê fique por aí mano! Muito tempo aí! Tá ligado? Ainda! Mas no papo reto aqui mesmo! Não tem vaga aí pra nós dois não! Ou só pra onde nós! Porra aqui mano! A única coisa que a gente faz é vender mandioca mano! Olha com a camisa aqui ó! Não pode ser filho! A única coisa que cê pode ir ali ó! Vai ali ó! Tá vendo ali ó! Ali tem mandioca! Cê pode pegar e vender mano! Mas aí porra! Subir aqui e assim tá ligado! Não! Cê pode ir ali ó! Vai ali ó! Vai vocês dois aí naquele campo em verde ali e pega mandioca lá! Vai lá pra cê dar uma olhada lá! Pegar na mandioca! Vai lá! Vai lá! Pode ir lá! Rapaz é idiota mano! Quase tá com papo furado mano! Deixa eles pegar mandioca lá! Bora fazer aquele tal! Na pistolinha! Nós todo mundo tá de pistola! Aí pega refém! Cê tá vendo eu de pistola? Não! Mas você vai ser o mesmo! Tá! Entendi! Entendi! O cara tá pegando aqui! Cê pode pegar isso aí e vender! De boa irmão! Olha só uma pessoa que chegar aqui e cê mostrar essa pistola! Cê vai ficar sem ela! Boa! Cai aí mesmo! Que que cê falou? Basta ver se cê ficar mostrando essa pistola quando chegar alguém! Cê vai ficar sem ela! Oxe! A pistola ficou preto! É! Então cê fica mostrando pra quem chegar aí! Cê vai ver! Qual vai ser a do irmão ali? Mandar embora? Deixa ele pegar mandioca! É tão parado aí! Igual um trouxa ali! Conversando um com o outro! Nunca vi bandido que não fica armado! Caralho! Se cê quer ficar armado vai pra rua! Fala aí! A gente foi lá! Não tinha nada! Tá ligado? Não tinha ninguém nem nada! Aí o que que a gente fez? A gente foi lá e tirou umas foda da favela! Tá ligado? Entendi! Se quiser eu posso mandar pra alguém aí! Demorou! Demorou! Depois manda pro rapaz ali! Pô! Caveira! Os cara foi lá galera! Verificar se a gente ia entrar lá! Mas só que não tem ninguém! Eu não vou entrar lá à toa! Tá ligado? Eu sou idiota velho! Pra ficar perdendo as paradas! Posso botar! Já dei! Já tá certinho aí! Cadê mano? O cara! Chega um monte de idiota! Vê se ele tá armado! Fala com ele pra ele! Quem é que chamou de idiota? Bel! Que que é? Chamaram de idiota aí! Foi o BH velho! Qual é BH? Na moral? O que? Chamou de idiota mesmo? Nem sei o que trouxa tá falando! Agora você não sabe não né! Chuta nós da moto aí! Pode crer! Chuta o Karate! Não acho louco não! Chuta aí da moto! Tem que buscar! Pô! Cadê mano? A parada velho! Chuta da moto! Chuta nós da moto aí! Ali irmão! Beleza? Beleza? Depende! Não! Tô indo aqui no bar da mandioca aqui! Vê se eu comprei umas mandioca aí! Vê se eu comprei umas mandioca aí! Demorou! Demorou! Os caras... Os caras gostam de comer mandioca hein mano! Caralho! Esse aqui é bom! Esse aqui é bom! Esse aqui é bom! Que eu recebo aqui! Eu aviso vocês! Sim! Mas eu tenho que mandar o dinheiro também né! Bora! Só subir a rua aí! Guys! É o seguinte velho! A gente vai fazer uma compra de vários produtos ali mano! Que a gente precisa! Tá tudo em falta! Então ó! Todo mundo ali tá armado das motos! Cadê o zoleiro lá? Cadê o zoleiro mano? Cadê o zoleiro? Cadê o zoleiro? Pô! Vai demorar caralho! Cadê mano? Vem logo! Pelo não chegou com a arma ainda não pô! Meu Deus do céu mano! Nossa velho! Ah! Vai! Vai! Vambora! Vambora! Muita bula velho! Vai em direção lá do negócio! Acho que ele tá no passo de 80! Que isso mano! Deixa as paradas aí também né! Só andar! É! Parada é pô! Vem de feito motor! Vem cá velho! Esse carro aí ele não tem nada não! Tá ligado? Deixa ele sozinho pra lá pro local velho! Vamos esticar! Vamos esticar! Você parar ele não toma nada não! Vambora! O P2 dele dentro tá armado caralho! O P2 não! Tem P2 aí dentro? Tem P2 pô! Nossa senhora! Pode ir! Pode ir! Não! Agora vamos esticar aqui pra dar uma linha limpada aqui! Marca o local! Marca o local que a gente tem que ir! A gente tem que comprar placa! A gente tem que comprar um monte de coisa! Só tem que pegar o dinheiro velho! A gente tem que passar num banquinho mano! Eu tenho um banco perto aqui! Essa parada aqui dá pra pegar dinheiro? Não! Só lá na grova que tem! Não! Não! Pode ir! Não! 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 Eu já sei o que eu vou fazer, calma, vamos chegar no local lá. E você vai lá sozinho, né? Exato. Vamos indo, vamos indo pro local. Tá de boa, tá de boa. Mano, esse aqui é mó tenso, velho. Porque se vir em polícia, a gente já tá sem capacete, tá ligado? É uma regra, você tem que ficar sem capacete, se tiver armado, sair pra fazer alguma coisa, é ilegal. Ah, mas por quê? Porque capacete tanca, mas só todo mundo usa capacete, tá ligado? Mas é osso, né? Aí tem que fazer uma parada na NA pra poder ficar legal. Então é osso. Para, compra, pega dinheiro, tá ligado? Cadê? Vamo pro local, depois eu pego o dinheiro, fica de boa. Atualmente pro local. Vem, pode vir. Você compra o que eu te desreparo, demora isso aí. Caralho, carro lerto da caralho, mano. Meu Deus, hein? De flavan, velho? Você vai de van ou tá de jegue, mano? Eu tô na rua do lado, mano. Ah, sim. Pode vir, pode ir a caminho, vou trobar com você. Que susto, mano, pra você caralho. Olha aí, velho. Não é nem graça, velho. Tá passando direto lá. Vou te deixar lá, vou te deixar lá, vou pegar a grana e já volto. Você viu, mano? Você viu, mano? Ó, fica esperto aí que os caras podem vir aqui também, mano. Caralho, essa moto não rouba assim não, velho. Eu quero que rouba, velho. Nem sai do chão, porra. É, é, é. Vai, vai, fica lá, fica lá. Tô indo lá pegar a grana e os negócios, hein? Kit. Prazer. Traz mais um pra mim que eu tô... Vai, vai. Vai, vai. Caralho, quase que eu bati aqui, velho. Deixa eu ir lá, gás. Deixa eu ir lá pegar a parada lá. Vou tirar essa máscara dos caras e botar o capacete. Cheguei, 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 cheguei. O carro aí é da mula então, né? Caralho, tem muita gente aí, mano. Toma que tá todo mundo armado essa porra, né? Então, mamador, toma esse aqui que conserta o seu carro. Vou ver o que conserta aí, vou comprar lá. Cadê? Cadê? Tem que ter mais gente aqui que eu vou passando. Vai enchendo essa van rapidão. Cadê? Manda o pessoal vir fazer fila. Vai, 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 gás. Vambora, 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 velho. Pronto, pronto, pronto. Tirei aqui a parada da máscara. É, vou comprar primeiro placa, né? Comprei bastante placa, mano. Pô, na real comprei placa pra caralho. Foi minha grana toda. Você quer apostar o quê, velho? Deixa eu ver aqui. Quanto de dinheiro que eu tenho aqui ainda? Eu tenho 45. Toma aqui, toma aqui. Comprei bastante placa. Comprei placa. Agora eu vou comprar... É, lockpick. Lockpick, lockpick. Não tem mais espaço. Tá, toma aqui, ó. Vou ativar a placa e vou ativar a lockpick também. Aí, tô guardando lá. Tá latindo aí, pô? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Tá latindo aí, velho. Comprei aqui, lockpick. Como é que tá com o celular, não? Tem um monte de água em volta de você, irmão. Toma. Ah, mentira. 7. Pronto, pronto. Deixa eu ver aqui. Quanto que eu vou ter que comprar de masterpick. Masterpick é caro pra caralho, velho. Ih, vai dar comprar duas masterpick, mano. Comprei só o que dá aí, é isso. Caralho, velho. Comprei duas masterpick, mano. Nossa, que eu trouxe pouco dinheiro, velho. Toma aqui. Pô, trouxe pouco dinheiro. Ninguém tem mudinha na mão aí, não? Vou ter que ir lá pegar mais, velho? Não. Não, não. Nossa, mano. Deu nem cócega aí na van, né? Não. Dá pra levar a pena muito. Nossa, acho que vou ter que ir lá pegar mais dinheiro, velho. Foi a grana toda já, velho. Gente, tem mais uns 100kg lá na van ainda. Vou ter que ir lá pegar mais dinheiro. Ninguém tem dinheiro aí, não? Pra adiantar isso aí? Ver se alguém tem aí embaixo. Porra, aí quebrou, mano. Vou ter que ir lá pegar mais grana, velho. Eu achei que ia dar aquilo ali, velho. Aí não quebra, mano. 77kg livre aqui, velho. Calma, eu vou ter que ir lá pegar mais. Ninguém tem? Ninguém tem? Ninguém tem? Vou ter que ir embora ou... Tem dinheiro aí? Alguém na mão? Dinheiro na mão. É, dinheiro na mão. Depois eu dou lá. Você vai lá buscar? Você consegue buscar rapidão lá? Uhum. Busca, busca um cinquentão lá. Fechou. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega aí, pega essa aí, pega essa aí. Qualquer uma dessa aí. Vai lá, vai lá, rapidão. Deixa ele lá buscar, guys. Deixa ele lá buscar lá. Caraca, que carrão, velho. Porra, mano. Caraca, esse carrão aqui é dele, mano? É, isso é. Puta que pariu, velho. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Para, para. Mas como é que tá trancado essa porta aberta? Mas não tá ligando, tá sem chave. Ah, carai, mágico o cara aí. Botou uma parede invisível, velho. Tá de palhaçada, né, velho. Que carrão do carai, velho. Fica com a arma na mão aí, mano. Desaparecer gente aí, hein. E aí, ó. Vou dar uma dica, mano. Vocês estão no pior lugar aqui. Dê um tiro no seu explode tudo, velho. Deixa de ser burro, porra. Carai, o BH. O cara fica do lado do gás, mano. Parece que é loico. Não é o contrário, não. Não é o contrário, não. Carai, mano. Não tô falando para vocês terem. É muito bicho burro aqui na favela, mano. Mano, eu tenho que dar uma reciclagem, velho. De animal que tem aqui, velho. Deixar só os especiais. O animal especial, tá legal? Como é que fica lá, 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 lá. Ah, lá, lá, lá. Siga brincando de mirar, lá, 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 lá. Que isso, mano. Vocês são espécies extintas, velho. Deve ser, velho. Nunca vi tanto animal assim, velho. Bora que o dinheiro chegou. Vou pegar mais. Vou pegar Master Peek então, hein. Master Peek precisa bastante. Master Peek é caro para caralho. Acho que Master Peek só dá para usar com três. Como é que é? Três policiais. Master Peek. Tá, mas tem que ter Master Peek. A gente tem pouco lá. Vamos pegar uns quatro Master Peek. Toma aqui. Tá bom, tá bom. Vou enviar aqui. Pelo menos uns três Capu também, quando você quiser. Exato, exato. Só pegar aqui agora só o Lock Peek. Preciso de outra coisa? É, Capuz e Algema. Tem que ter, mano. Algema. Capuz. Ih, dinheiro suficiente. Acabou, mano. Tá porra, velho. Foi tudo. Que isso, mano. Já acabou o dinheiro, velho. Nossa, mano. Rapuz e Algema, velho. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Já acabou o dinheiro. Mentira. Que isso, velho. Serra, furadeira. Passou 50 mil. Já foi embora. E esse carrão aí, quem é? É o trouxa do fio, velho. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Vou jogar esse carro dentro da água, daqui a pouco. Então, já acabou o dinheiro, velho. A gente vai ter que ir. Olha o merda fazendo granita. Depois a gente faz uma viagem melhor, mano. Já pegamos bastante coisa, velho. Deixa eu ver como é que tá a minha zona aqui. Bora, bora, bora. Já tá cheio? É. Cheio, cheio. É, tá uma quantidade razoável, entendeu? É, então, tipo assim, foi 110 mil já, mano. E eu pensei que ia dar, tá ligado? Então tá bom, então tá bom. Vambora, vambora. Cadê? Vambora, 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 vambora. Posição aí, posicionamento aí. Carai, você tem um carrão mecânico, só bichão, hein, mano. É. É. Cadê a porra da moto? Qual que é a sua? Aqui, ó. Aqui, ó, cara. Verde. Bora, 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 bora. Cuidado aí com a polícia, hein. Cuidado aí com a polícia, hein. Espera a BMW, espera a BMW. Se vir polícia, você não vai entrar com essa van lá, não, hein, mano. Essa van vai entrar, vai entrar a fuga. É, mas eles vão ficar querendo pegar a van porque a van é mais lerda, velho. Tem que ficar esperto. Pensa como eles e haja como ninguém. Tá, tá. Uma equipe aí. Banda uma dessa aí ir pra frente lá. Já dá uma limpada, tá ligado? É. E a gente fica de contenção aqui, vai. Estica aí, estica aí a cabeça de cachorro. Dá uma esticada lá na frente. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Deixa os caras mandando a outra de casa, velho. Mata eles. Cadê? Calma aí, manda. Aí, esticou. Vambora, vambora. Gente, eu não tô entendendo nada mesmo, na moral. O quê? Vocês tão falando muito aí, velho. Ué, você quase arrancou a parada ali, mas tá de boa. Vai indo. Caraca, nada, mano. Pra mim não tem nada. Nada? Que isso, não tinha nada ali, não. Você só passou por um ferro gigante aí, só. Entendi, mas vai. Fala isso em portinha. Caralho, que carro aqui atrás, mano. Um dia a gente vai pegar e jogar dentro dessa vala aqui, ó. Dentro dessa vala aqui. Tem que jogar essa porra nesse carro dele, tá ligado? Ah, mano. Você vai dar uma bicuda no carro desse, mano? Oh, oh, oh. Ele já ouviu, eu acho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tá ouvindo? Ah, não. Que isso, mano. Tá metendo louco aí? Porra. Derrubar aqui eu mato, hein. Fechou, fechou. E os caras tão sem porta? Caralho, você perdeu a porta do carro. Meu Deus, velho. Vai, vai, vai. Mano, a escoltazinha. Tem que fazer a escoltazinha, cara. Senão já era, tio. Os caras pegam, velho. Ai. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem tá armado aqui é o BH, mano. Por que que o cara virou ali? Se ele não foi reto, mano? Só pra limpar. Ele na frente era... Da... Da... Então, mas tem que dar uma limpada na frente aqui agora. Para de ficar chutando aí, pô. Pai, sou idiota. Aí passa o cara ali, se dá uma bicuda e ele cai. Aí a culpa foi dele, de passar do lado, porra. Errada. Tá achando que é cowboy, porra? Fica pulando igual um touro aqui. Ele tá passando longe, olha lá. Olha lá. Ah, não. Se ele entrar assim... Os caras tão sem porta, se liga. O carrão dele sem porta, velho. É. É um trouxa, né, velho. No carrão desse sem porta. Faz dedo pra ele, faz dedo pra ele. É um trouxa, mano. No carrão desse sem porta. É um cabaço mesmo, mano. Trouxa. Vai ter que pagar um milhão pra botar aquela porta. Aí, aí, aí. Querem bater aí? Aí. Se encostar, morre. Se encostar, morre. Se encostar, morre. Deixa encostar. Deixa encostar que vai ver, tipo. Aí entra, aí entra logo, entra logo, entra logo. Entra logo. Entra logo, entra logo aí, vãzinha. Meu Deus, velho. Que isso, doido. Esse cara é braço. Dá um bicudinho na vãzinha dele. Vai passar. Não, não, não. Ele vai ficar puto, mano. Não, só um bicudinho aí ele vai ficar puto. Vai ficar puto, vai ficar puto. Vai lá, só um bicudinho, só um bicudinho. Vai ficar puto, mano. Ó. Caralho, foi sem querer. Ele falou que dá um chute pra ajudar a virar aí. Sem querer. Foi mal, mano. Eu sei que você tá cheio de ódio. É pra virar, é pra virar a vãzinha. Pra virar a vãzinha mais rápido. Vãzinha dele pra ficar na traseira, tudo afundado. Ah, lógico. Você que chutou bagulho na moral. Caralho, é chute de aço, mano. Cadê? 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 Sai daí, mula. Vou pegar as paradas aqui. Sai daí. Sai daí, mula. Sai daqui, mula. Sai, fumaça. O cara falou que você tá igual tiringa, velho. Tiringa, tiringa. Ai, fumaça. Tiringa, velho. Meu Deus do céu, velho. Que moleque burro, velho. Tá, ajuda tirando aí. Vamos guardar as paradas. Vambora, vambora, gás. Vambora. Vamos guardar as coisinhas aqui dentro aqui. Já conseguimos pegar tudo, tá ligado? Tudo foi pego, tudo tem que ser pego, tá ligado? Vamos botar 10 plaquinhas, porque isso aqui vende também, mano. Os caras chegando querendo comprar, a gente pega e vende, mano. Mas também a gente tem que usar, tá ligado? Cadê? Aguarda aí, guarda aí. Ih, eu tenho que pagar 50 mil pro cara lá, velho. Cadê o cara que me deu dinheiro? Quem foi que me deu dinheiro aqui? Foi você, ô? Oi? Você que me deu dinheiro lá? Foi. Valeu pela doação pra favela aí, irmão. Ah, eu não, velho. 50 pau, mano. O quê? Foi doação, não? Não, você falou que ia pagar dinheiro. Poxa, eu falei, quem vai doar 50 mil aí? Você foi lá e pegou dinheiro, mano. Eu tinha falado doação, mano. Tô quebrado. Tô quebrado. Tá metendo louco, hein, mano. Tá quebrado. Você tá com aquela i8 ali, mano. É, porque é alugada, mano. É, todo carro que você tem alugado, mano? Todo carro é alugado, porra? E como é que eu alugo o carro daquele lá? Como é que eu alugo? Calma aí. Tem que ter um contrato lá, mano. Tem que ter contato? E aí? Contrato. É só tu? Ó, mas a Uruzete também é alugada. É, eu já vi. A BMW, o Porsche, a Panamira. Tudo alugado, pô. O L dele também. Tudo alugado, né? Tudo alugado. Tudo alugado. Tudo alugado. Pode crer, pode crer. Mas valeu aí, a comunidade agradece pelos 50 mil aí, velho. Valeu, pô. Foi a comunidade que você ajudou aí, pô. Geral de motos aí, hein. Geral com a armada, os pernões, descer pra pista aí, daria bom agora, hein. Por que que daria bom? Isso é evidente agora? Sopro, sopro. Vou roubar esses playboy que tem aí pra baixo aí. Aí, um do seu lado aí, ó. Não, mas esse daqui não rouba, não. Dá golpe do estado, entendeu? Eu não, mano. É diferente. Mas eles sabem aí que um carro dele foi desmanchado. Guardou tudo lá que tava no carro? Ah, meu carro não consegue. Guarda aí, mano. Eu tava percebendo aqui. Não consegue não. Não consegue não. Não consegue não. Cê quer ter nada, hein. Cê quer ter nada, hein. Não. Tem que levar o guindaste pra levar aquela puta, aquela lockpick, velho. Isso aqui pariu, velho. Chega aí, o playboy do caralho. Passa o dinheiro. É A6 que desce do Japão, passa no esgoto e sobe na Inglaterra, tá ligado? Qual a dica, velho, qual a dica. Você vai receber dinheiro de um lugar que nem existe, tá ligado, né? Tô ligado, pô. É Plutão, velho. Foi deletado do planeta, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. Então esse dinheiro aí, mano, nem é seu, tá ligado? É nosso. Valeu, valeu. Valeu pela grana, hein. Vou precisar, mano. Vou precisar também. Valeu. Trouxa do caralho, playboy, trouxa. Dá um retão no seu olho, seu cabaço. Fica olhando aí, vai, seu cabaço, trouxa do caralho. Pega no seu olho aí, você vai ver, seu cabaço do caralho. Gente boa ali, gente boa ali, mano. O cara precisa de grana ali. Já paguei já, né, velho. Ele ganha, velho. Ele ganha, velho. Ele ganha, velho. Resolve no soco. É isso aí. Resolve no soco. Cai, caiu aí. Resolve no soco. Resolve no soco. Tem que resolver no soco, mano. Vai, vai, vai. Cadê? Resolve. Resolve, tio. Resolve. Iiii. Cachorro ganhou. Iiii. Muito fraco, velho. Muito fraco, velho. Cachorro aí é o melhor, filho. O cachorro manco. Olha o cachorro manco. Olha lá. Machucou a patinha, olha lá. Machucou a patinha. Fala cachorro. Caralho, velho. Chama o médico, chama o médico aí. O cara tomou nocaute aí, velho. Fala burdinho que nada. Vim, vim. Chama aí, chama o médico aí, mano. Pô, esse aí que era o fortão, porra. Fica falando aí, velho. Ah, nada. Foi nocauteado, velho. Querendo zoar todo mundo, ó. Acendeu, acendeu. Não chama o médico não. Chama o médico. Já chamou, velho. Já chamou, velho. É, ele falou que essa pantufa é de trouxa aí. Passa nele aí, ó. Pantufinho aí, ó. Ih, vai vir o Samu aqui. Deixa eu guardar arma. Calma, calma. O do Samu vai vir aqui ver essa cara. Não pode não, pô. Ah, quem deixou essa parada aqui no chão, mano? Nossa, vou ver o que é aqui, mano. Dependendo do que é, mano. Duas roupas? Oxe. Os caras tão deixando roupa aqui espalhada, mano. Aí, doutor, aí, doutor. Tá gelando pra você aí, doutor. Esse cara aí mesmo, ó. Deixa o cara aí, ó. Ele tava brigando, doutor. Resolvendo os problemas aí no soco, tá ligado? E aí, esse daí não aguentou muito, não. Boa, 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 boa. Que isso, mano? Uma criança ali? Tá aparecendo. Vai, vai lá, garoto. Vai lá, vai lá, vai lá. Ressuscita esse trouxa aí. Tá certo, acerta, acerta, acerta aí. Vai, vai, vai. Ó, ó. Tá voltando a respirar, tá voltando a respirar, tá voltando a respirar. Tá voltando, tá voltando. Aê. 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 Apagou, né, trouxa. É, tem que levar pro hospital, tem que levar pro hospital, doutor. Tem que passar pro hospital. Vai lá, vai, vai. Tá negociando pro doutor. É isso aí, doutor. Leva ele, doutor. Bota a camisa de força nele, esse doido aí. Trouxa do caralho. Vai embora. Cachorro tá mancando aí, cadê? Eu não tô mancando não, velho. Já deu anestesia no pezinho aí? Ah, tá ligado. Ah, esse aí, hein, cara. Caralho. O cara da arma não veio ainda, velho. Ai, é onço, velho. Tô esperando aqui, velho. A gente fazer um negócio. Vem cá, pera aí, filho. Que é que pega agora, vem aí, mano. E quebra, velho. Vou dar um corte aqui. Qualquer coisa eu termino o vídeo, mano. Calma aí. Como é que era o negócio? Ele perdeu tudo. Perdeu a carga inteira. A nossa zanah que a gente comprou, eles perderam? Tudo, tudo Eles foram presos Nossa senhora, velho Sério isso? Sério, mano, sério Ele mandou avisão só amanhã Ainda bem que a gente não deu prejuízo nenhum, né, filho? Não, não é bem que não pagou Exatamente, pô E o que vocês pediu? O que vocês pediu? Não, eu pedi foi 10,5 e 5 use, velho Eu pedi, eu pedi Eu pedi essa pistola e uma emoção especial lá E pegar arma que dá pra gente esconder e não deixar os caras ver, pô A cara é muito grande Você gosta de coisa grande? Sim, sim, pra botar não só buraco É isso aí, guys Se é que você é gostado aí Deixa o like, serve no canal Tava esperando isso aí, só que os caras pegaram, velho A polícia pegou os caras aí com as armas Então valeu, falou, fui, mano O cara tá usando saia ali, mano Não tem nada contra, tá ligado, velho? Nada contra não, velho Bela saia aí, irmão Chinesa não, que tô ligado Que você já assumiu aquela parada aquela vez lá, velho Você e os caras, tô ligado, tô ligado Fica com vergonha não, mano Tem problema não, tem problema aqui não, filho Pode assumir, pode assumir, tem problema não, pô Não tem problema não Broderagem de vocês aí, tá de boa, velho Tem problema não, pode assumir aí, tá de boa, velho É, nós, pô Valeu, pô, até o próximo vídeo e fui, velho Vocês roubaram a viatura da civil, velho Tava lá embaixo mesmo, ela? Ela tava no trilho do trem, a viatura? Eu acho que eles desceram, tá ligado Pra investigar nós E nosso robô de atua Mano, os caras devem estar lá a pé, velho, agora Nossa, é lá embaixo mesmo, a parte de baixo? Dá uma olhada de criatura Eu vou dar uma olhada, mano Olha, quem é esse idiota aí? Eu vou dar uma olhadinha pra ver se eles estão lá embaixo, mano Olha ali, galera Os caras pegaram, ó Pegaram o carro da civil aqui, ó Olha o carrão do civil Não tem arma dentro, não, velho Nossa, velho Vamos lá, guys, é o extra Esse aqui é o extra de quarta-feira, hein É o extra, mano Deixa eu dar uma olhadinha Vamos lá, vamos lá Onde que a gente desce mesmo? Na favela ali, dá pra descer É pior, pior A gente entra por dentro da favela Pô, acho que por dentro da favela dá muita pinta, não dá, não? Aí, ó Desce ali Acho que dá muito pinta Acho que dá pra descer aqui, ó É, a última Virar à esquerda aqui, ó Aqui, ó Aqui dá pra descer, hein Aí dá, aí dá Muito cuidado, hein Eles devem estar aqui do outro lado olhando nós, tá ligado? Então, mano Eles estão aqui agora Dá, pô Tem escada aqui Mas esse é o outro que desce Não confia, não? O que é que desce, porra? Confia, não? Confia, não? Ixi, é muito fechada aqui Não dá pra ir, não Ali no cantinho Ali no cantinho da escada Ali, ó Ali, ó Cadê? Tá vendo que ele está a rampa ali, ó Do lado Vai, sobe a rampa, sobe Aí, ó Vira à esquerda aí, ó Não dá, mano Será que dá aqui? Aí, ó Do lado Aí, ó Aí dá, ó Deixa eu ver É baixinho, caralho Não, vai derreter Vai escorregar aqui Não tem Tá limbo, tá limbo Tá limbo ali, ó Mas se você for de frente, sou cabaço Não, mas dá pra descer pro outro lado ali na frente ali, ó Aqui na estrada aqui, ó A gente vem aqui por aqui, ó Tá aqui, ó Quem é aquele idiota ali atrás de nós? É um Red Bull Aqui dá, tá ligado, ó Vê se a gente acha esse cara aqui Achou o local aí, ó Não tem nada de errado, não, né? Calma, a gente tá aqui É Aqui é o que a gente fabrica É na esquerda que ele estava? Ele estava na esquerda? Hein, ô demônio? Não, não, nós vamos mostrar a vocês Vamos mandar a localização Pra ir até agora Caralho Os caras devem estar olhando nós de algum lugar aqui, véi Certeza, certeza É, ele vai Mandou a localização de que tá Onde que ele achou o carro A gente mandou Marquei Pô, é lá naquele lugar, mano? Pra você que é em baixo da nossa favela É Não, sou Interliga o subterrâneo da favela É aqui embaixo aqui, ó Meu amigo É aqui embaixo, pô Eles tão a pé lá pra nisso Nossa A gente viu o que a gente fez aqui na porta Isso cara Não tá falando nada Cara, eu achei que tava em baixo, mano Tá ligado, véi? Parece que ela tava em baixo Aí na parte de baixo vai, vai reto, vai reto É, eu tô ligado Dá pra passar ali Até sei onde que é, meu amigo Não tem nada a ver com nós isso aqui, véi Eles roubaram bem pra caralho Ó, bem aqui Quem vai entrar vai ser preso Você quer postar o quê? Acho que não foi nada Caralho, onde que é isso? Tá ligando a viatura da civil Isso aqui? Roubaram? É, rodei Acho que dá É isso aqui, ó Uá Uá Motoclube? Caralho, que lugar que você mandou pra nós, mano Nada da ver isso aqui, hein Segue aí, segue o buraco, véi Vamos mostrar o seu Vamos mostrar o seu Porra, o buraco não vou falar com o buraco, tô vendo Ah, tem Puta que pariu Que bicho bom, véi Do lado ali, o buraco ali do lado ali, ó Cadê? Na direita aí, né? Não ia nessas estragens de terra aí, não Aqui? É, será que é aí? Não tem nada aqui não, porra Aqui só é do mesmo lugar, ó E aquele buraco lá do subterrâneo, não? Que se desce lá pro... Deve ser lá, mano O cara marcou aqui, porra Ah, guys Deu nada isso aqui não Vai dar nada isso aqui não, mano Pão de idiota, porra Já volta, já acabou o extra Fui Tchau 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 Tchau